Bom, bom dia, bom dia, o que é o FOP? Federal de Ouro Preto, muito bom. Quem mais é estudante aí, levanta a mão. Quem já empreende, levanta a mão. CNPJ ou PowerPoint? CNPJ, então tá bom. É a diferencinha, né? Bom demais. Quem quer empreender, tem uma ideia de negócio, sei lá. Quem já sabe o que é startup? Levanta a mão. Vocês não sabem? Ouro Preto, pô. Ouro Preto tem várias startups lá. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Falar de empreendedorismo é fácil, é muito bonitinho, mas a gente vai falar sobre validação. Sobre como é o processo de criar e desconstruir uma ideia do zero para que ela possa se tornar um negócio. Sair, de fato, do PowerPoint para a nota fiscal. E isso é muito difícil. E por mais que as startups tenham cada vez mais lugar ao sol, mainstream, já estava até na novela da Globo, é um negócio que chama atenção. Vocês usam, provavelmente, da média aí de 50, 60 aplicativos que vocês têm no seu celular, 50% são startups. Então, isso já não tem como fugir mais. Tem como você se adaptar e usar isso para a sua carreira ou para o seu negócio. E desenvolver, de fato, algo que seja uma startup que te dá, não só o retorno financeiro, mas te dar um propósito do que fazer e do qual é o motivo de você estar aqui, o seu lugar ao sol. Guardem e decorem bastante o título dessa apresentação, tá? Porque vai ser importante, porque no meio do bate-papo aqui, eu quero que isso aqui seja quase uma roda de Alcoólicos Anônimos, tá? Que a gente esteja, né, desabafando e aprendendo em conjunto aqui, não é uma mão de via única. Mas esse tema você vai entender e você vai conseguir absorver algumas coisas se você realmente pegar o intuito e o propósito dessa apresentação. Então, começo aqui dizendo uma frase de um cara que eu admiro muito e que ele é o cara que está certo também, não só na humanidade, mas no mundo dos negócios, que é o poder da adaptação. Tudo que vocês estão vendo aqui de tecnologia, de robótica, de IoT, inteligência artificial, blá, 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 são coisas que só existem porque a humanidade foi evoluída e a tecnologia foi fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia. E aí, cai por água abaixo aquele que acha que seu dinheiro vai fazer você ter sucesso. Cai por água abaixo aquele que acha que a visibilidade, que a TV vai fazer você ter sucesso. Porque sucesso significa sobrevivência. E uma coisa a gente já tem certa sendo um ser humano, correto? A gente vai morrer. Então, a gente já sabe que a gente tem um muro e uma hora a gente vai bater nesse muro. Pode ser antes, depois, quando for velhinho. Mas, no mundo dos negócios, esse muro também existe. O que é foda é que a gente acha, ou muitos empreendedores acham, que isso não vai acontecer. Você vê há 10 anos atrás, sabe quem estava na capa da Forbes? E estava escrito assim, um bilhão de usuários. Quem segura a Nokia? Cadê a Nokia? Está voltando, porra nenhuma. Foi vendido os restos mortais dela agora. É a rainha do 3320, do jogo da cobrinha. Ela que inventou. Que animal. Mas cadê a Nokia agora? Por que isso aconteceu? Você acha que tem gente medíocre lá dentro? Você acha que o salário dos caras são baixos? Você acha que não tem engenheiros lá, formados em universidades fodas? Não, tem tudo isso. O foda é que quando você vai crescendo, você vai virando um burocratriz gigantesco, que você acaba não se adaptando na velocidade que você precisa. E isso faz com que a gente entenda que a lógica de trabalho mudou completamente. Você sai de uma lógica industrial, que antes era tudo linear, sequencial, chão de fábrica. Entrava cinco carros aqui, saia cinco carros aqui depois de tantos dias. Era um setor depois do outro. Eu era totalmente segmentado. Eu tinha o setor de compras, o setor de venda, o setor de marketing, cada um no seu quadradinho ali, fazendo uma coisa segmentadinha. Eu tinha um processo completamente repetitivo, por isso trazia previsibilidade. Ou seja, eu repito todo aquele processo de compra-venda, 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 transforma-venda, compra-transforma-venda. Enfim, tudo isso era muito dinâmico, mas era sequencial. Era muito mais previsível. Você sabia que se eu demoro cinco dias para fazer um carro, e eu preciso de, sei lá, 300 carros produzidos por mês, eu já sei, faz uma regrinha de três, eu sei quanto que eu preciso ter de gente, de recurso para fazer isso. Quando eu mudo uma lógica digital, uma lógica que mudou nos últimos anos completamente, por conta do conhecimento, e não é da internet. Porque a internet é só um meio. O que ela te traz? Informação. Informação, você faz o que com ela? Pode só simplesmente ler, jogar fora, entra um ouvido e sai do outro, ou transformar aquilo em aprendizado, em conhecimento. E isso democratizou e mudou a porra toda. Em vendas, quem que ia correr em vendas antes? O cara da concessionária de carro, que ele falava meia dúzia de baguinho do carro lá, e você falava, não, esse cara entende, esse cara está recomendando o melhor carro para eu comprar. E ele tinha um poder na mão. Agora o que você faz antes de comprar? Dá um busca, vai lá na internet, vê todas as especificações, já tem sites que fazem comparativo, põe um celular aqui, outro aqui, ele já faz o comparativo, ele te fala os prós e contras, já te manda, aí você só vai na loja para fazer o tato. E muitas vezes o tato que você faz é só para realmente ver se o celular é pesado, se é bonito, aí você volta e compra na internet, porque é mais barato. Qual é o poder disso? É a lógica digital. A lógica que não é mais linear, então eu não tenho uma sequência, eu posso fazer isso para depois fazer aquilo, eu tenho uma lógica totalmente multidisciplinar, Spotify, Uber, Facebook, AirBnB, todas usam novos arranjos de equipes chamados squads, que são esquadrões, que eu tenho pessoas multidisciplinares trabalhando no mesmo desafio. Eu não tenho mais o setor de marketing lá, dividido com o setor de vendas, e um fica botando a bunda do outro e falando mal do outro. Não, eu tenho eles no mesmo time, de maneira multidisciplinar, eu tenho um desenvolvedor, eu tenho um designer, eu tenho uma pessoa de marketing, eu tenho uma pessoa de venda, e eles estão integrados. Porque é assim que a SWAT funciona. Você acha que a SWAT seria boa? Se só tivesse gente que sabe atirar com metralhadora? Se só tivesse gente boa na faquinha? Não, ele tem que ter um sniper, ele tem que ter o cara da faquinha, ele tem que ter um negociador de bandido, ele tem todo mundo multidisciplinar para resolver um problema. Isso é multidisciplinaridade. E a gente ainda continua estudando quatro anos, cinco anos, só com pessoas que pensam como a gente. Quantas vezes o engenheiro estudou com um antropólogo? Quantas vezes ele teve que trabalhar em conjunto, no mesmo trabalho, no mesmo desafio, que um psicólogo? Olha que bizarro. Mas essa fricção faz com que você mude completamente a forma de você entregar resultados. E é por isso que a empresa mais valiosa do mundo é o Google. Porque no time do Gmail, eles têm uma squad que é dona do chat do Gmail. Eu tenho uma equipe que tem o CEO do chat do Gmail. Já pensou se você chegar para a sua mãe? Oi, mãe, eu sou CEO do chat do Gmail. Aquele chatzinho lá embaixo que conversa. Porque os caras têm autonomia, têm budget, têm um programador, têm um design, têm uma pessoa que cada um faz o seu papel. É totalmente multidisciplinar. Eu tenho uma nova lógica de trabalho, de entrega e de empreender que é conectada. Onde é o seu escritório? Onde é o seu escritório? Na sua casa? Centro do Rio de Janeiro. Sabe onde é o meu? Qualquer lugar que tenha um Wi-Fi bom. Mudou. Lógica digital agora, você abre o seu laptop lá na Rússia, porque você foi lá assistir a Copa do Mundo, você trabalha no Starbucks. Você é residente do WeWork, o cara palestrou ontem lá. Tem um monte de WeWork espalhado com a WeWork. Você chega com o mesmo cartãozinho que você usa em São Paulo, vai lá, desbloqueia e vai entrando dentro dessas paradas. Então, a lógica é totalmente baseada em conexão. E, por fim, exponencialmente imprevisível. Enquanto eu tenho regrinha de três, entrou dez, sai vinte. Eu tenho uma lógica que fala pra mim que há dez anos atrás não existia uma empresa que vale 50 bilhões de dólares. Qual é essa empresa? Quem tem ela no celular aí, instalado? Saiu um negócio de lei aí esses dias pra regular ou não eles. Quem é? Uber. 50 bilhões. Eu conheço o Lucas, que é um designer. morava em São Francisco, estava trabalhando em uma empresa de desenvolvimento de software. Os caras tiveram uma ideia meio disruptiva lá. E aí, com seis meses de empresa, ele falou, cara, eu vou sair porque eu acho que esses caras estão fazendo é ilegal. Sabe onde ele estava trabalhando? No Uber. Tinha outro nome na época. E aí, ele tinha um negócio que se chama Stock Options, que são ações pequenininhas, percentuais pequenininhos, que hoje valeria 150 mil dólares. só o 0,0% que ele tinha. Era nada. Mas, 150 mil dólares, você faria alguma coisa? Já era bom, né? Porque é exponencialmente imprevisível. Exponencial é descolar a curva de receita e continuar com a curva de despesa. E é isso o grande segredo de startup. Start de começo, up de crescimento. consigo fazer algo ser, de fato, exponencial. E aí, você vê, por que eu estou falando que todo mundo está indo para o muro? Todas as empresas estão indo para o muro. As empresas que vocês trabalham estão indo para o muro. As empresas que vocês criaram estão indo para o muro. A minha empresa está indo para o muro. Qual é o nosso desafio como empreendedor, como gestor, como colaborador? Puxar o freio de mão. Tentar frear ao máximo para que essa, esse muro não chegue tão rápido. E frear é inovar. Olha que controverso, né? Você fala, sai da fora da caixa. Frear para não bater no muro vai ser o seu modelo de inovação. 75% das 500 maiores empresas que vão existir naquele ranking da Fortune e lá, elas não existiam em 2010. Falta tempo? 2010, 2017. As profissões mais procuradas do mundo não existiam há cinco anos. Qual é a profissão mais procurada do mundo no LinkedIn? Desenvolvedor iOS. Fazer, e aí? Fazer aplicativo para iPhone. Não existia. Então, você vê, essa lógica está indo tão rápido e vai pegar tanto a sua carreira quanto a sua empresa, que se a gente não parar para pensar que a gente precisa inovar não como necessidade, mas como core, como princípio básico, e ter digital, mesmo que sua empresa seja tradicional, ah, eu tenho uma construtora, eu tenho uma imobiliária, dane-se. tecnologia e o digital não tem que ser mais um setor quadrado, um aquário, que você mete uns caras que podem ir de short, assiste Star Wars e programa. Tem que estar no core, tem que estar dentro, tem que estar na decisão. Isso muda o jeito que a gente faz as coisas. E aí, se o mercado mudou, a gente sabe que também a nossa carreira muda, as startups surgem. Só que a notícia que não é tão boa é que de cada nove, de cada dez, nove startups falham. Isso já gera uma mensagem para a gente bem importante, que não é tão bonitinho quanto esse mimimi todo que a gente ouve falar. não é tão fácil quanto a gente acha que é vendo a palestra do Max Millers que está faturando milhões. Não é tão fácil. E aí, os aprendizados que a gente tem com esse Papai Noel das startups aqui, Steve Blank, é que as startups não quebram porque ela não consegue desenvolver um produto, não quebra porque não tem um programador, não consegue entregar. Ela quebra porque não tem cliente. Cliente significa alguém que usa, alguém que sente que o que você está fazendo resolve uma dor e essa dor é tão importante que se parar de me entregar eu vou sofrer, eu vou ficar triste e por isso eu quero pagar. Quem assina a Netflix aqui? Qual o problema a Netflix resolve? Como que era antes? Tela quente na Globo, né, esperar para passar um filme e aquele bosta aquele filme repetido, Lagoa Azul todo dia, agora sob demanda eu escolho um portfólio de não sei quantos mil filmes 15 reais? Spotify, quem assina? Pago. Assinar é pagar. Por que que você pagou? Porque você cansou de ouvir propaganda, você queria colocar a música de acordo com o que você quer e você queria salvar o offline para não gastar sua internet quando você quiser ouvir música. como que era antes? Vocês são do tempo do Mozilla, do Casar, do Baixa Aqui? Era assim que a gente for shared, era assim que a gente baixava a música, era um saco, baixava a música, um monte de vírus, vinham os fotos pornôs juntos, bizarro, os guris gostam, né? Eu acho que está fraca a pilha, hein? Mas vamos lá. E isso tudo só acontece porque eu estou falando de inovação, se eu estou falando de inovação, eu estou falando de incerteza. Tales Gomes, o cara que fundou a Easy Tax, primeiro aplicativo de tax do Brasil, ele na hora que ele estava criando aquilo dentro do Startup Weekend, ele estava fazendo uma validação querendo descobrir o horário que o ônibus chegava porque estava chovendo. Aí na hora que ele foi ver que o ônibus ia dar muito mais trabalho, ele falou, pô, eu podia ter o telefone de todos os tax aqui do Rio de Janeiro porque daí eu pegava um tax, porque só hoje está chovendo, então eu posso ir de táxi. Só que não tinha. Taxista não tinha smartphone naquela época, eu estou falando de 2012. Se ele não tem smartphone, ele não tem 3G, não tem internet, não é o jeito que a gente vê hoje. Mas eu estou fazendo inovação porque eu estou vendo que, todo mundo está tendo cada vez mais internet. O que está acontecendo na Coreia? Tem 5G, não é 4G, é 5G. Internet lá é muito mais foda que a nossa. então se eu estou vendo que todas as tendências estão acontecendo no mundo inteiro, por que eu não faço isso também? Porque eu também não consigo entregar e fazer isso acontecer. Mas eu tenho certeza que isso é um ambiente de insegurança, de incerteza, de que eu não sei se vai dar certo. Sabe o que ele fez para poder validar? Ele deu o celular para o taxista e ficou com o outro. E ele falou, fica monitorando aí que eu vou te mandar SMS com o endereço que você tem que ir lá me buscar. SMS. Ou seja, tecnologia só vem para facilitar. O negócio é pegar a dor e fazer a transação acontecer. E ele fez isso acontecer mesmo estando em um ambiente de extrema incerteza. Henry Ford dizia lá que se a gente perguntasse para os clientes vamos fazer validação o que vocês acham que poderia melhorar o transporte? O que você acha que poderia ser um transporte melhor? Todo mundo ia responder a gente precisa de cavalo mais rápido. Por quê? Não tinha carro na época. Não tinha. Então, se eu perguntasse para o Steve Jobs o Steve Jobs mesmo fala ninguém sabe o que quer até você mostrar para ele. Seu cliente não sabe mas ele te dá insights. Como que você ia falar não, agora você não vai mais jogar cobrinha batendo no teclado você vai jogar cobrinha batendo na tela com o seu próprio dedo. Foi ele que inventou essa porra. Mas ele se desafiou porque ele estava em um ambiente de incerteza. Eu não sei se vai dar certo mas foda-se. vou lançar e vou tentar. E aí o mais legal é que ao falar de incerteza eu falo de caminhos e esse caminho está provado que 66% das ideias que são criadas das startups que são criadas elas mudam drasticamente ao longo da sua construção. Eu vou mostrar aqui que o Instagram não começou como Instagram Twitter não começou como Twitter YouTube não começou como YouTuber. Vocês vão ver que eles tiveram que mudar. E para isso o empreendedor não pode ser o Sméagol. My precious Oh my ring precious sabe conectado apegado a ideia não tem que ser assim tem que desapega porque o que você está fazendo vai mudar e vai se desenvolver ao longo que você vai construindo em conjunto com o seu cliente porque em startup não adianta você ter plano de negócios colocar lá qual o seu mercado não sei o que porque no Excel todo mundo é rico você é rica no Excel? Se você quiser colocar lá vou faturar um milhão de reais o Excel vai fazer não mentira boba você não vai pôr não o Excel deixa então no Excel todo mundo é rico então foda-se o Excel o que importa é o seu o que você vai fazer o que você vai executar você quer investidor você tem que ter passado para mostrar não o futuro não aquele Excel lindo maravilhoso que eu vou crescer e aí você vai do plano A você aprende qual é o plano que funciona ah eu tenho uma ideia de um aplicativo de tirar matar aquele papelzinho da academia já viram aquele papelzinho que fica com seus exercícios na academia você tem que ficar seguindo todo lugar que você vai agora três movimentos de supino nem é assim supino você vê que eu faço muita academia tamanho da barriga mas aí você vai lá você falou com o usuário o usuário falou não eu quero ou eu quero usar essa parada muito legal vai resolver um problema mas aí o dono da academia vai falar não mas eu não vou implementar isso não tem dinheiro não é prioridade você encontrou uma barreira para a sua solução funcionar precisa de dois players falando e fazendo a mesma coisa só que daí um personal trainer estava do seu lado e ele ouviu e ele falou para a academia pode ser inútil mas para mim se você criasse um sistema de gestão dos meus clientes porque o personal trainer era até de oito dez pessoas por mês ele precisa mandar o boleto para os caras pagar ele precisa anotar quais são as atividades os exercícios que os seus clientes fizeram se você fizer isso para mim aí funciona ou seja ele saiu foi no plano A aprendeu que não era aquilo que tinha dor mas aprendeu qual é o plano certo foi para para agora personal trainer descobriu que o mercado personal trainer é gigante no mundo é muito bom no Brasil vou fazer um sistema para vender para o personal trainer gerir e ter o CRM dos seus alunos é assim então se você não sair da bunda da cadeira e ir lá falar com o cara falar com o seu cliente com o seu usuário você vai se ferrar porque você vai estar construindo um prédio que ninguém quer depois e você podia estar desenhando esse prédio na planta mostrando e eu falei assim que você quer um apartamento não, não eu queria churrasqueira opa beleza já coloco mas é mais custoso você construir a churrasqueira na planta ou depois que o prédio estiver criado e o grande erro é esse todo mundo tenta construir a casa antes de falar com o cliente que vai morar nessa casa e isso muda completamente o jogo então para todas essas pessoas que disseram aí ah eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia de negócio então se você tem uma ideia eu tenho uma certeza você vai quebrar e isso é bom quebrar é um jeito que você aprendeu de não fazer e não gastar dois recursos muito valiosos tempo e dinheiro seu tempo é dinheiro e o que eu vou apresentar para você é uma construção de aprendizados ao longo da minha carreira que não veio da noite para o dia e não veio só de ups parece aqui que é só sucesso o crescimento isso aqui parece mais um negócio de coração aquele sabe porque é altos e baixos eu saí de uma carreira de administração entrei como trainee na Ambev aquele moedor de carne muito bom mas eu descobri que eu queria trabalhar com mais propósito e montei uma empresa com 21 anos aqui chamava Clique Bairro quebrei essa empresa daqui a pouco eu falo o que aconteceu no detalhe fui achar minha carteira de trabalho de novo e trabalhar com ERP com tecnologia conheci uma raça que eu não conhecia que se chama programador que eles comem eles dormem alguns tem até namorada é legal recomendo que vocês interajam tem vários aí perdidos e aí a gente montou uma outra empresa já tinha tomado um fumo antes não aprendi falei vou montar outra essa graças a Deus deu certo tem 7 anos de vida é uma das 5 maiores empresas de desenvolvimento de aplicativo mobile do Brasil e foi escolhida pelo Google agora recentemente esse ano pelo programa de Google Agents as agências que fazem app Android mais fodas do Brasil mudei para São Paulo eu sou natural de Campo Grande Mato Grosso do Sul um estado tipicamente uma economia tipicamente 3G é grãos, gado e governo é a única coisa que dá dinheiro lá então tecnologia não está ali não é 3GT ainda não está ali mas eu tive que aprender a lidar e aí fui buscando sempre estar conectado a gera continua lá em Campo Grande hoje tem 55 55 colaboradores sendo 5 pessoas 150 desenvolvedores então a gente tem essa mistura mas eles se convivem eles se dão bem aí eu fundei trabalhei nessa Venture Builder que era o Startup House que é uma criadora de startup diferente de uma aceleradora que você pega alguém que já está construindo um carrinho põe nitro e ele voa a gente tinha que construir o carrinho e depois botar o nitro então a gente criava as próprias ideias criamos 16 negócios lá só dois deram certo então já dá pra ver que teve muito aprendizado mas um dessas que deu certo é o Banco Neon que está bombando é concorrente do Nubank do Banco Inter enfim aí fundei a Associação Brasileira de Startups que é a maior entidade de promoção a startups do Brasil que hoje tem mais de 5 mil startups associadas fiz um evento gigante que chama Case e que hoje já está na quarta quinta edição e fundei há um ano e meio a Gama Academy que foi selecionada esse ano pela Singularity que é aquela universidade criada pelo Google e pela NASA como uma das 10 melhores startups de educação do mundo muito porque o que a gente está entregando realmente tem valor e tem uma conexão com tecnologia gigantesca eu vou falar um pouquinho mais depois e aqui é os eventos que eu já falei em vários lugares e esse ano também a gente teve a felicidade de levar nessa luvinha aqui uma representação que parece que é só eu que estou ali com essa cara de louco retardado mas todos os nossos alunos eles tiram a foto na hora da formatura com aquela luvinha então na hora que eu tirei a foto não estava só a minha mão ali estava a mão de mais de mil alunos que a gente formou ao longo desse tempo então eu estava representando eles ali sendo eleito pela Forbes como um dos 30 jovens jovens com menos de 30 anos mais influentes do mundo pela Forbes e eu tive que colocar essa mão cheia de chulé dos outros ali mas pelo menos representei todos os alunos foi bem legal três aprendizados que eu vou compartilhar com vocês sobre acertos e erros já lembrando que nos erros estão os maiores acertos parece meio bizarro mas vocês vão entender eu falei para vocês que eu tive uma empresa assim que eu saí da Ambev não falei? falei falei sim aí tem que ficar bem aqui do lado a ClickBuy foi uma empresa que eu criei de marketing era uma empresa mais offline do que online basicamente era um livrinho com vários anúncios das empresas do bairro tinha farmácia tinha padaria tudo que você precisava comprar em volta do seu bairro a gente vendia para os caras dos espaços os anúncios imprimia uma revistinha e distribuía na casa lá 5 mil 10 mil exemplares muito bonito vamos começar e aí fomos primeiro ano 12 funcionários 250 clientes fixos e recorrentes guardem a palavra recorrente isso é música no ouvido do investidor 500 mil reais de faturamento no primeiro ano porra que foda meio milhão de reais você tem que ir no Big Brother para ganhar isso olha aqui né que diferença a gente já estava em 5 cidades lá no Mato Grosso do Sul a gente tinha escritório animal a mesa de reunião parecia o capacete do Darth Vader um negócio brilhoso lúcido e a gente comprou um concorrente foi o dia que eu me senti o Chaves comendo sanduíche de presunto e eu comprei um concorrente animal e muito legal e aí beleza acabou o primeiro ano vamos entrar no segundo e vamos crescer e vamos decolar e pá 12 demissões tem um evento da Endeavor que chama Day One aí eles me perguntaram qual foi o seu Day One meu Day One foi o dia que eu tive que demitir 12 pessoas tudo no mesmo dia sonhos carreiras construções famílias tudo dependendo e antes de demitir todo mundo eu arrumei emprego para todo mundo liguei para todos meus amigos e falei cara eu tenho um designer mais foda do mundo eu tenho uma pessoa de marketing mais foda do mundo e fui empregando um a um quando eu dei o recado eu já falei tá aqui uma proposta de emprego porque a gente quebrou a gente não pode mais se pagar mas eu arrumei um emprego para você legal com o mesmo salário e tal porque eram vidas que estavam sob a minha responsabilidade e eu não conseguia entregar ao invés de ter cliente fixo e recorrente a gente teve inadimplente gente que só atrasava e a gente tinha fornecedor para pagar a gente ficou com 50 mil reais de dívida né aquele faturamento bonitão ficou lá com dívida a gente não tinha mais 5 cidades tinha 5 buracos cliente ligando para a gente vocês não vão voltar enchendo o saco nenhum cliente foi no nosso escritório e lembra da mesa Darth Vader nunca usava aquela merda e em vez de formar comprar concorrente a gente formou 3 porque os caras aprenderam vai ali faz a arte entrega para a gráfica entrega eu sou dono desse bairro foda-se já tem um novo empreendimento e qual foi o aprendizado que eu tive disso para o empreendedor é um baque você quebrar difícil você ver aqui alguém vindo assumir erro todo mundo é bonito né capa de revista ninguém vem aqui falar das merda todo mundo vê os tombos que eu levo mas não vê os gole que eu bebo não é o contrário né mas eu tive um baque psicológico também eu fiquei 3 semanas indo para o escritório sem ter mais escritório porque eu não queria falar para os meus amigos que formou comigo os caras olha o Junqueira olha isso aquele bagunceiro agora com a empresa tinha orgulho e aí eu tive que procurar ajuda profissional eu fui procurar um cara muito sábio que além de psicólogo é filósofo que é esse cara aqui Homer Simpson simplesmente um gênio um cara que me ajudou em toda a sua bibliografia ele disse uma frase genial a culpa é minha e eu boto aonde eu quiser então a culpa é de quem de eu ter quebrado minha então eu vou falar para vocês aonde eu boto a culpa de eu ter quebrado toma muito cuidado com essas duas primeiras coisas aqui ó financeiro é uma coisa chata pra cacete mas necessária para caralho eu não sabia o quão doloroso era empréstimo em banco e fui lá e fiz empréstimo eu não sabia o que era capital de giro né olha as duas palavrinhas que já entrega tudo capital dinheiro giro vai e volta então era só para pegar no mês gastou pagou o fornecedor quando ele te pagar de novo você vai lá e acerta com o banco mas os idiotas faz o que? parcela em 24 vezes a gente tinha uma gerente tem que tomar muito cuidado com o gerente gerente de um banco que eu não vou falar que é o Itaú né senão vocês vão ah não tá falando o nome do banco é que ela cobrava tanta taxa tanto imposto que o nome dela era Natasha juro por Deus tem o cartão dela até hoje assim Itaú Unibanco Natasha gerente PJ filha da puta nem sei onde tá que ela é desgraçada mas enfim vem ai Guilherme você tá precisando de dinheiro tem um crédito pré-cordado liberado pra você aqui só ela não falou que era 3.7 de juros ao mês é tipo um nabo todo mês sendo guardado pra um dia entrar em você mas ele vai sendo alimentado ali ó gigante não deixa o poder subir pra cabeça como empreendedor eu olhei a situação 12 colaboradores quem que é o empreendedor? eu quem que tem que ficar no ar-condicionado? eu quem que tem que ficar na sala plena do Excel? eu beleza mas aquele clichêzão de que o olho do gado quem engorda é o dono? não é o contrário pra engordar o gado tem que ter o olho do dono? esqueci mas vocês sabem qual que é o olho do dono engorda o gado isso aí é é um clichê mas é a pura verdade quando você tá lá na ponta você tá ouvindo o cliente quando você tá lá na ponta você tá resolvendo o problema você não tá deixando as merdas acontecer e a gente também tinha uma empresa que era pra ser uma startup naquela época nem falava de startup clique bairro clique é de digital um dia a gente queria ir pro digital começamos a fazer um site quando você vai fazer um site ou qualquer serviço quantos orçamentos você pega? quantos? pelo menos três né pessoas sensatas né coerentes idiotas pegam quantos? um uma indicação do primo do sobrinho do cunhado do vizinho do nosso designer que no final do dia cobrou dez mil reais pra gente fazer um site seis meses depois a gente tinha duas telas JPG esse era o resultado a gente descobriu que os caras eram excelentes designers fazia a parte de fora o capu do carro mas não fazia o motor o chassi o máximo de tecnologia que eles conseguiam fazer é colocar o mapa do Google Maps embedado lá sabe? que é só copiar qualquer vó consegue fazer isso e sociedade é igual casamento só que sem a sarrada então tomem muito cuidado quem vai ser seu sócio sabe quem era meu sócio? meu ex-sogro então fica aí uma lição convide seu sogro sua sogra pra ser seu sócio vocês não vão se arrepender então esse foi o conjunto de aprendizados que eu tive que recorrer a uma ajuda profissional pra pra me ajudar é não tá indo mesmo segundo aprendizado aí lembra que eu fui pra uma empresa de software conheci uma raça chamada programador a gente montou uma outra empresa que era pra desenvolver software pra qualquer pessoa que pagasse até pra funerária a gente fazia software foda-se tem que sobreviver aí foi indo foi indo tava numa uma onda muito forte de começar games porra games vai ser o futuro do mundo games vai ser vai ter muito sucesso então vamos fazer games vamos fazer o vikings versus zombies metade da empresa queria viking metade da empresa queria zumbi eu era do time de zumbi lógico zumbi é massa aí a gente fez um hackathon que é juntar a galera no fim de semana 48 horas pau dentro vamos criar uma nova um novo jogo basicamente o gameplay era eu era esse chifrudo aqui o viking e você ficava clicando no zumbizinho pra matar o zumbi senão o zumbi te comia pronto a gente investiu 48 horas 6 pessoas no time naquela época e o único recurso que a gente usou externo era cerveja e pizza sei lá 150 reais lançamos uma parada fomos medir depois porque a gente nem sabia medir qual foi o resultado 400 mil downloads eita caralho 400 mil pessoas campo grande tem 800 mil habitantes é metade de campo grande quem são esses retardados que baixaram a gente nem sabia medir tivemos que aprender como instalar o flow que é o analytics de aplicativo um russo ligou pra gente querendo entrevistar a sensação do momento os fundadores do viking versus zumbi que sensação mano era tipo o tecmundo lá da rússia que a gente nem sabe o que a gente fez a gente fez três fases só que a única diferença das fases era que mudava a cor do chão era o mesmo jogo só que agora o chão amarelo e ninguém percebia e a gente falou pronto achamos o futuro achamos o sucesso vamos agora fazer um negócio de verdade fazer um negócio certo ixi cliquei no trem errado aqui cliquei no botão errado você aperta play de novo aí pra mim aproveitar e tomar água eu cliquei nesse aqui de baixo foi mal quer ajuda peraí gente vai contando piada pro parceiro do seu lado aí peraí 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 aí aí a gente falou vamos fazer um game de verdade agora dois mil onze acho que é dois mil dez dois mil onze como divulgou não divulgou a gente só lançou não sei o que que as pessoas deve ter gente procurando zumbi viking o tempo todo três por cento dos usuários só eram no Brasil todo o resto era no mundo a gente não tinha usuário aí falam vamos fazer um negócio de verdade vamos fazer um negócio bom agora be avengers vamos criar uma narrativa diferente olha a ilustração só a ilustração já era diferente no capacete da abelha tinha logo da gera olha que foda então vou mostrar pra vocês só um pouquinho do que foi o resultado de entregar esse jogo pode soltar o som a abelha tinha que correr atrás do urso que roubou a colmeia dela o mel dela e aí tinha acabado de lançar o acelerômetro a gente queria fazer um jogo com o acelerômetro aí você mexia ó motion control olha o desespero do jogador ó presta atenção android market nem era google play vocês não eram nem nascidos e aí lançamos essa parada né qual é a nossa referência qual era o jogo anterior 48 horas de desenvolvimento 150 reais de pizza e cerveja 6 pessoas do time 400 mil downloads correto? quem acerta quantos downloads teve esse aqui? 2? não ó 2 não porque tinha 11 pessoas no time cada um ia baixar o seu pelo menos né fora nossas mães amigos que a gente ia falar pra baixar tenta de novo quem? 15 porra vamos pra mais 200 mil ou milhão? 5 mil vocês não vão ganhar nunca olha quantos downloads a gente teve 130 mil lê de novo opa 2 anos quando deu 2 meses era assim ou é 400 mil ou nada 400 mil ou nada ficava dando F5 lá na porra do Flurry cadê a porra dos downloads isso porque a gente divulgou né o menino perguntou esse agora a gente divulgou a gente fez um negócio bem feito e lançou a porra do negócio e não teve nem 20 mil downloads quando deu 2 meses aí eu demorei pra contar esse negócio né depois de 2 anos né pra né parecer que foi menos menos dolorido mas a gente errou em muitas coisas a gente começou a analisar quais são as cagadas que a gente tinha feito tem um negócio que se chama game level que é o incremento de dificuldade a cada fase que você vai fazendo do jogo pra que fique jogável né aquele jogo que você pega nunca passa da primeira fase você desestala e o que acontecia era isso e lembrando que a gente fez um jogo com uma engine própria a gente fez um negócio muito tecnológico só que o desenvolvedor o cara que fez o game ele não conseguia passar da terceira fase véio era muito difícil porque o negócio batia nos negocinhos lá e tal e lembrando que o nosso modelo de negócio era o seguinte era 10 fases de graça partir da 11ª você pagava 5 dólares quem vai chegar na 11ª se nem o desenvolvedor passava da terceira e tinha uma agravante ainda pior a gente foi fazer validação levamos pra uma criança no shopping lembro até hoje uma gordinha loirinha pegou o jogo abelhinha filha da puta tacou o celular no chão tacou o celular acho que a mãe dela não tava dando comida pra ela coitada então foi outra tomada na tarraqueta que a gente aprendeu e foi foda administrar isso mas depois a gente desenvolveu um monte de outros aplicativos depois entra no site da gera lá que você vai ver um monte de portfólio de startup massa que a gente fez e o terceiro aprendizado foi muito próximo de mim mas não foi eu um dia um amigo chegou e falou tive uma ideia tava conversando com meu amigo ele falou assim cara me empresta sua irmã porra é essa não é pra isso você tá pensando eu preciso só que ela escreva no meu facebook que ela me viu no barzinho ontem adorou me ver porque daí vai dar ciúme na minha namorada porque a gente tá meio brigadinho eu falei isso é uma ideia ele é cara vamos fazer um site que dá pra fazer qualquer pessoa ter esse poder e aí ele criou o namoro fake basicamente era um site que você podia alugar uma ficante você pagava 10 reais pra ela mandar 3 comentários ou 99 reais pra ter lá relacionamento sério no facebook aí eu falei só tem um jeito de você saber se isso dá certo ou não o grande juiz se chama mercado não sou eu que vou falar ideia de mentor é pra te inspirar te ajudar te dar um norte mas o grande juiz em todo o mercado em todo mundo é o mercado eu falei lança e vê o que que dá aí ele lançou olha isso aqui out 2 mil homens ela falou no começo isso era nacional né deixa eu passar um pouco pra frente tá muito grande tá muito grande ah eu não consigo tá eu vou acelerar 120 mil acessos hein aí Brasil 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 ó até balanço geral com o anãozinho aí começou a gringa ó foi bombar nos estados unidos 99 cents aí a gente não sabe até hoje que língua é essa falaram ó mas aí foi representar o namoro feio que eu colocaram gente beijando sendo que nem tem tete a tete não é igual o Tinder e aí bombou num país que mais precisa disso no mundo os caras não dão nem abraço né então aí eu vou traduzir aqui o mandarim tá falando o Brasil e tal aí colocaram um vídeo do Brasil Bangu procuraram o Brasil no YouTube e devem ter achado só Bangu mas enfim gostaram? quem já conhecia já tinha ouvido falar do namoro fake ó vários clientes aqui usuários satisfeitos? já ouvi falar principalmente programadores da Apple a minha chance de ter namorada finalmente o cara ele não sabia programar primeiro aprendizado lá foi que não pode subir da cabeça né como empreendedor segundo foi que dinheiro não é tudo a gente fez um número de 400 mil downloads com 0 com 150 reais de investimento e um fracasso com 80 mil reais de investimento que foi o o Be Avenger e agora o aprendizado é ele não sabia desenvolver sabe o que eu falei pra ele falei cara que sorte porque eu tenho um professor particular de programação disponível pra você ele tirou o celular e falou assim sério me passa o contato youtube.com todo mundo pode aprender meteu no youtube aprendeu ele não aprendeu no melhor do mundo Jun é tipo Wix só que pior ele criou um template de Jun colocou um google form pra galera se inscrever definir o plano que ele queria ficante namorada mandava fatura pelo pagseguro pras pessoas só divulgou no facebook um jornalista lá viu compartilhou a notícia outro jornalista tudo eles adoram copiar a notícia do outro foi parar no G1 G1 no Mashable e aí foi 18 mil matérias na época que eu fiz esse slide e 6 mil compras no plano de 10 reais ou seja qual é a moral da história das 3 histórias dos 3 aprendizados que eu mostrei pra vocês tem a ver com aquele primeiro nome da apresentação que é falei pra vocês acordarem na hora que eu é validando que se empreende né então a moral da história é que você tem que validar se a validação é válida se não não tem jogo validação é validar uma ação validar algo que vai economizar tempo dinheiro e tudo que você tem de recursos dentro de uma startup que isso já é limitado e aí você acha que eu que tô falando isso não o César Menotti aqui do LinkedIn o fundador do LinkedIn ele fala assim quando você for transformar uma ideia em um produto você tem que sempre que se lembrar de uma coisa muito importante se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto é que você demorou muito pra lançar o que que isso significa que perfumaria que coisinha que chiquete qualquer outras coisinha que você quer ah não mas não tá bonito ainda ah não mas não tá clicado você acha que o Flávio tem orgulho daquela merda que ele fez lá aquele primeiro site feio pra cacete hoje ele já fez mas agora se justifica porque se ninguém usa pra que vai ser bonito então vai lá deixa eu usar primeiro depois vai ser bonito e aí olha o tanto de gente que fez isso olha a primeira versão do Facebook chamava The Facebook se vocês vão criar um site lá na o FOP fala o FOP o FOP lá em Ouro Preto você pode colocar até sua foto aqui olha o Zuck aqui o Zuckenberg ele que é o dono olha a timeline ah nós aqui na UFOP tomando um parece um currículo essa merda esse é o Facebook gente isso era uma timeline naquela época olha o Google essa logo pesava 19 mil vezes mais do que a logo atual dos caras do Google porque se o negócio dele é performance é entrega rápida eles tinham que também entregar performance rápida e tem gente que ficou comentando em blog de publicidade não os caras trocaram a logo porque fizeram um processo de design maconha thinking lá colocando post-it na parede não é performance é o negócio de entrega deles que eles foram fazer olha o LinkedIn ao menos pior mas é feio pra cacete mas esse aqui estava gripado parece um catarro aquela gosma de idade pra criança quem tem conta nisso aqui quem sabe o que é isso aqui Twitter olha que merda era isso você vê não tinha nem passarinho você vê como o passarinho salvou eles né tudo isso aconteceu porque o desenvolvimento de produto passou de uma lógica old school que você fazia tudo construía e depois você lançava e aí o que você esperava que depois do lançamento você ia bombar ah não vou bombar vou bombar vem aí cliente vem aí cliente aí ele vem olha quem aparece Serginho Malandro momento total de desespero porque você não sabe onde está aquele cara que você busca que é o cliente lembra o que Steve Blank falou lá no começo startups não morrem porque não tem solução pronta porque não consegue desenvolver e sim porque não tem cliente está aqui o grande culpado isso a gente aprende a duras penas porque quando a gente lança a gente tem sempre que ganhar um dos lados da guerra e o lado da guerra que ganha é o do usuário é de quem vê mais valor porque que ninguém conseguiu derrubar o Uber nenhuma prefeitura nenhuma legislação porque ele tem a maior frota de carros do mundo sem ter um carro no nome deles eles estão ganhando a guerra porque ele entrega valor para o outro lado que é o usuário de novo quem que é a maior empresa de mídia do mundo Facebook quantas propagandas você viu do Facebook aí no outdoor nenhuma ele não tem mídia quem é a maior empresa de hospedagem do mundo AirBnB quantos tijolos eles construíram zero e o que você pensa aqui que é é um nome escroto é o símbolo de Airbed que é colchão de ar e breakfast eles abreviaram tudo junto e fizeram AirBnB essa dá para você contar para o seu amigo eu sei que é AirBnB isso é da hora qual é a maior empresa varejista do mundo não é em chinês Alibaba nenhum produto é deles só fazem matchmake são marketplace quem é tá foda você tem que dar mais tempo porque o passador tá me fodendo quem é o maior concorrente da Vivo essa é fácil Tim Nexel não WhatsApp 6.2 bilhões de reais foi o que as operadoras telefônicas deixaram de ganhar com o SMS desde que o WhatsApp saiu no Brasil é pouco dinheiro? você acha que elas estão preocupadas? aí quando cai lá o WhatsApp né agora você pode mandar SMS de graça só tá querendo ver quanto que é o volume que ela tá perdendo ela quer mensurar mas ela acha que o Brasileiro é trouxa a gente faz o que? instala o Telegram foda-se quem que é a maior concorrente da Globo? não é Netflix YouTube por quê? a Globo é uma empresa de conteúdo é barato fazer conteúdo? barato fazer novela? barato pagar 5 milhões pro Galvão? por mês? pro Galvão não é aí você vai faz um conteúdo publica vai um espertinho coloca lá o computador pulgado na TV chupinho o dado sobe no canal novelas.tv e a partir de 100 mil inscritos você começa a ganhar dinheiro com publicidade sem ter feito nada que o Projac fez e eles estão lá na guerra em Brasília lá brigando as duas maiores concorrentes hoje e agora quem é o maior concorrente da Fiat? essa eu duvido sem saber aqui do lado Betinho quem? Uber? ah você já assistiu a minha palestra? safado Google? olha a tela azul por que Google? o que tem a ver Google? quem é dono do ARGPS do mundo? quem? Waze quem comprou Waze? Google quem é dono da maior tecnologia de mapeamento de ruas do mundo? Street View quem é dono da maior tecnologia de mapas? Maps maior tecnologia de mapeamento de satélite? Earth quem é dono do primeiro carro autônomo do mundo? Google eita Black Mirror agora põe tudo essas tecnologias junto num carro autônomo de engenheiros e em 10 anos vocês vão ter um aplicativo ou qualquer outra média que vai chamar as coisas você vai chamar um carro na sua casa e colocar o destino vai chegar um carrinho autônomo sem ou seja sem motorista vai te levar até o lugar onde você quer e você não vai pagar nada tela azul de novo por que você não vai pagar nada? quanto você paga para usar o Gmail? pesquisar no Google YouTube Google Fotos ué tudo de graça no Google? que doido quando você usa algo de graça você é o produto e aí pensa o quão valioso vai ser quando o Google transformar a publicidade que hoje é reativa em uma publicidade preditiva eu vou te falar que você precisa comprar flores sabe por que? porque agora você está voltando no carrinho do Google e amanhã é aniversário da sua mãe e você vai trabalhar o dia inteiro porque eu vi no seu Google Agenda então é melhor você comprar flores agora e você vai perder só dois minutos vai desviar dois minutos do seu trajeto e a gente vai passar ali na floricultura no caminho da sua casa porque eu sei que hora você sai aonde você vai aonde você vem viu? Black Mirror não está tão distante é doido quem é o maior concorrente da Sky? quem é o grande concorrente da Sky? agora sim tem uma pista ali atrás Netflix eu estava numa palestra do Lidy do João Doria lá em São Paulo e estava o CEO não é o estagiário é o CEO da Sky e ele falou um cara responde perguntou e o Netflix está dando muito trabalho para vocês? ele riu tipo um bruxo assim não Netflix não está dando tanto trabalho não eles não tem toda a capilaridade no Brasil que a gente tem não tem toda a infra que a gente tem não tem toda a entrada e se eles derem muito trabalho a gente compra eles tela azul em mim tirei o celular escrevi valuation Netflix abri outra aba valuation Sky o cara é presidente da porra de uma empresa gigante e falou merda porque o Netflix vale muito mais do que Sky caralho que bizarro como isso pode acontecer isso mostra pra mim pra você independente se é empreendedor ou se você está buscando alguma chance de carreira quem é o líder que você quer seguir o que a empresa que você trabalha entrega pro mundo qual a visão de mundo de um cara como esse e tem vários outros exemplos brasileiros Nubank mexendo com os bancos as companhias de travel viagem infoprice startup que faz o que a Nilson faz a gente pagava caríssimo lá na Ambev em pesquisa da Nilson e os caras fazem em 20 minutos que a Nilson faz em 20 dias enfim vários estão tendo que rebolar porque no final do dia o que importa é o cliente acho que não dá tempo de eu passar um vídeo que eu queria mas depois pesquisem isso no Google a história do Mike Griffin que é o bullet ball depois pesquisem isso aí porque não vai dar tempo de eu passar o vídeo dele mas pra encerrar gente entendam que o mais importante dentro desse processo de validação dentro desse processo é aprender se você tá desenvolvendo uma startup e não tá aprendendo você não tá aprendendo sobre o cliente sobre o problema sobre a solução você tá fudido e aqui tem um framework pronto primeiro descobre quem é esse cliente qual é o problema que você resolve vai lá e entrega alguma coisa uma solução ah eu quero fazer uma conexão entre manicures e meninas que querem fazer a unha cria um WhatsApp põe 5 manicures 5 mulheres que querem fazer a unha olha aí a validação precisou criar uma plataforma um site não sei o que não resolve a dor resolve o problema se não deu certo volta e pivota muda muda o segmento ou muda o modelo de negócio só depois disso você vai começar a criar a criar a empresa a construir escala e vai entrar em um modelo muito forte de execução porque em cada uma dessas bolinhas aqui você vai rodar um outro ciclo como esse aqui chamado Lean Startup compra um livro lá Capazul que chama Startup Enxuta eu tive uma ideia eu vou construir ela para virar um produto eu vou medir transformar isso em dado relevante para depois de ter feito tudo isso aprender e fazer um novo ciclo desse como várias vezes várias startups fizeram e aí se não deu certo lembra o pivô lá o pivô o maior símbolo é o pivô do basquete o cara fica com uma perna fixa aqui e recebe a bola do ala esquerda ou do ala direita para matar e várias startups tiveram que mudar lembra? 66% das startups mudam a ideia inicial para a ideia que vai dar certo e olha o tanto de empresa o Instagram chamava Buneby antes de ser um negócio de foto ele mandava um ping e um pong aplicativos em besta de HTML5 tirava uma foto e eu mandava eu estou aqui na Campus Party aí a Dani mandava eu estou aqui na Affinity e aí a gente se comunicava só que eles colocaram uma coisa genial que era cinco filtros de foto uma foto preta e branca CEP não sei o que naquela época só era rei em foto quem sabia mexer em Photoshop as pessoas abriam o celular tirava a foto colocava o filtro salvava de novo e não mandava o ping o que ele fez na hora que ele estava finalizando a rodada lá de Lean ele aprendeu e falou as pessoas não querem mandar onde elas estão ela quer um aplicativo que torne qualquer idiota um fotógrafo pronto criei o Instagram pivotei Game Neverland é uma rede social meio é um game com rede social tinha um chatzinho bonito tinha um upload de fotos de imagens de prints dos jogos que você ganhou ganhei do meu amigo lá dava um print subia a foto só que o serviço de upload de foto era tão bom e você conseguia mandar o link para outra pessoa baixar que as pessoas começaram a subir foto do casamento foto das férias na Patagônia e aí o cara percebeu ao rodar aquele ciclo que eu não preciso de uma rede social de games eu preciso de um serviço foda de upload de fotos fizeram o Flickr maior empresa de maior rede social de fotos do mundo esse mesmo cara vendeu o Flickr ficou um tempo lá na empresa que ele vendeu que é a AOL sei lá o nome Yahoo vendeu por Yahoo voltou pegou uma outra funcionalidade que ele aprendeu que as pessoas usavam muito que era o chat várias salinhas de chat e criou um negócio agora que vale 3 bilhões de dólares chama Slack é o mesmo fundador ele trabalhou os aprendizados em dois spin-offs diferentes que deram muito certo olha lá o Twitter antes de ser aquela coisa gosmenta lá era o deal que era uma forma de eu mandar SMS do meu computador para o meu celular porque antes não tinha essas paradas só que daí as pessoas começaram a mandar mensagem SMS para si próprias como se fosse uma notinha como se fosse um micro blog e que ficava publicado por isso 140 caracteres era o que cabia no 3320 da Nokia lá o YouTube começou com uma rede social que você subia um vídeo aí falava eu sou o Guilherme bonito estou procurando uma namorada você dava se eu era hot ou eu era hot aí o senhor do YouTube mostrou no TechCrunch lá o primeiro vídeo bizarro que apresentaram que é o cara passeando no zoológico com a avó ele passeando no zoológico porque ele queria um serviço de upload de vídeo que não tinha e aí eles perceberam que eles não eram uma rede social de dating e sim uma uma plataforma de subir vídeo então no final do dia transformação aprendizado validação é o que vai fazer a sua empresa dar certo ou dar errado e aí eu convido vocês para transformar o mundo mas não igual geração Y milênios que quer transformar o mundo não começa nem pelo quarto sabe aquela zona do quarto vamos transformar o mundo de verdade acho que é um pouco do que a gama quer fazer a gente aprendeu que processo seletivo que educação que carreira não precisa estar longe então a gente criou programas tanto para empresas digitais que querem contratar ou treinar ou empresas tradicionais que também querem contratar e treinar mas pensando nessa transformação digital que é inevitável então se eu posso deixar uma dica para vocês é o muro está ali basta a gente saber o quanto a gente tem que frear tem casos muito legais de profissionais que a gente formou como aqui de BH trouxe o Israel que contratou um profissional que estava formando em engenharia química entrou como estagiário e um ano depois lidera um time de 50 pessoas de vendedores depois de ser formado pela gama então todo mundo que quer realmente ser empoderado e aprender a trabalhar nesse mercado digital pode ser um desses cases que a gente tem aqui desde estagiário na Rock Content a General Manager do Cabify que ganha 5 dígitos por mês então dependente de onde você veio você só tem que saber uma coisa para onde você vai isso é o mais importante e é isso muito obrigado e valeu por todo mundo estar aqui começou a palestra com duas pessoas que estão fazendo com duas pessoas